Eu aceitei a sua ausência Sofri todas as consequências Tudo em nome do nosso amor Não fracassei em nenhum instante Nossos corpos tão distantes E agora, cadê você? Tantas noites sem ninguém pra conversar E o passado vira de me torturar Tantas promessas você fez Feito criança acreditei Me prometeu o mundo, a terra, o céu e o mar Olhando nos meus olhos me fez acreditar Que um dia você iria ser só meu Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Ninguém te ama como eu Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Ninguém te ama como eu Tantas noites sem ninguém pra conversar E o passado vira de me torturar Tantas promessas você fez Feito criança acreditei Me prometeu o mundo, a terra, o céu e o mar Olhando nos meus olhos me fez acreditar Que um dia você iria ser só meu Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Ninguém te ama como eu Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Ninguém te ama Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Amor, será que ainda não acordou? Não entendeu que ninguém te ama como eu? Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu